Do MMA Nacional que você acompanha ao vivo aqui na dobradinha campeã Sport TV Combate Aí a Vanessa Mesquita, a vencedora da 14ª edição do Big Brother Brasil Marcando presença aí no Jungle 69 Vamos nessa bermuda preta e detalhes azuis nas nuvens do Fabiano Jacarezinho Fabiano da Conceição representando a X-Team Começa chutando baixo o rival do Júnior, atleta da Top Live Resposta do Jacarezinho também com chute baixo O Jacarezinho vai ir cortando a distância, tenta golpear as costelas ali do Rivaldo Ele bloqueou o jab e o cruzado de esquerda, responde com chute baixo Marcou o tempo de entrada do chute ali, o Jacarezinho já catou a perna direita do Rivaldo Vai tentar botar pra baixo Consegue liberar a perna, mas recebe a joelhada na linha de cintura Também mais uma vez pra frente, vai tentando enquadrar o Rivaldo ali na grade Chute com a perna esquerda, troca a base do Jacarezinho, recebe o chute fortíssimo Aí entra com o swingão de direita Vira a linha de cintura do Rivaldo Vamos ver a resposta do atleta da Top Live Aí o chute frontal, linha de cintura, o bico ali na boca do estômago do Rivaldo Entra com cruzado de esquerda o Rivaldo Passamos do primeiro minuto de luta, e aí Luciano Andrade? O Jacarezinho já deu pra perceber, vai trocar o suficiente Até encontrar uma brecha pra derrubar É o jogo certo, o Rivaldo também tem uma boa técnica de luta agarrada É faixa preta de jiu-jitsu Mas gosta um pouquinho mais da trocação, tem um nível bem razoável em pé Então deve tentar prolongar essa troca aí de golpes em pé E entrou a bomba de direita, fulminante, arrasador, um balaço Sensacional, tá aí Super, super, super Jacarezinho Espetacular Vembra Jacarezinho, vembra que essa é tua Grande vitória, surpreendendo em pé Ele certamente iria querer tentar derrubar uma oportunidade Não conseguiu, foi trocando O Rivaldo tem uma técnica boa em pé, mas entrou o golpe e não tem papo E mais um que entrou aí Tendo que tirar dois pontos e conseguiu a vitória, né De três, dois conseguiram a vitória hoje Olha lá, de novo, você acompanhando por todos os ângulos O nosso calçaço de direita Foi um direto, meu amigo Olha lá, pegou na ponta do queixo Chega, rodou ali o Rivaldo Júnior Olha lá, rodou, piou o Rivaldo Tamanha pressão e potência do golpe do Fabiano Jacarezinho da Conceição Espetacular, fazendo a alegria da galera No ginásio municipal Prudente de Moraes, em Itu É a festa do MMA Nacional, é o Jungle Fight 69 Resultado do sexto combate da noite Por nocaute A um minuto e meio do primeiro round Vencedor Fabiano da Conceição Jacarezinho A um minuto e meio do primeiro round Falando do segundoxo Falando auminary Um minuto œ ... E oG keaz levar O que é um minuto e meio do primeiro O Mairdo cartoon